Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir como essa manhã a série A2 do Campeonato Gaúcho, com a presença de 16 clubes. Lajadense, Grêmio e Bagé fazem o primeiro confronto da competição. Os gaúchos na primeira etapa da Copa Brasil de Párez Grima. E mais, Orlando Luiz. Orlando Luz cai nas semifinais da chave do duplas do Challenger de Madrid na Espanha e tem ainda agenda esportiva para o final de semana. Muito bem, bom dia! TVA Esportes no ar desta sexta-feira e começa falando de futebol a série A2, a divisão de acesso, segundona, não importa o nome. Começa amanhã, o segundo campeonato mais importante do futebol gaúcho. Na abertura da competição, Lajadense recebe o Grêmio e Bagé às 4 horas da tarde no estádio Dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul. O Alve Azul joga em casa, emprestada por ter perdido um mando de campo. 16 times de diferentes regiões do estado vão começar a corrida por duas vagas na elite do futebol gaúcho em 2024. O formato da competição é o mesmo do ano passado. Na primeira fase, os clubes foram divididos em dois grupos regionalizados, com duelos de ida e volta. No ar estão Brasil de Farroupilha, Gaúcho, Glória, Passo Fundo, Tupi de Criciumau, União Frederiquense, Veranópolis e Monçum, time da capital com poucos anos de vida, que vai disputar a segundona pela primeira vez. Já a chave B tem Grêmio e Bagé, Guarani de Bagé, Inter de Santa Maria, Lajadense, Guarani de Venâncio Aires, Pelotas, Santa Cruz e São Gabriel. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, enquanto o último classificado é rebaixado para a terceira divisão. Quartas, semifinais e finais serão disputadas em dois jogos sem saldo qualificado. A partida de volta da decisão está prevista para o dia 27 de agosto. Na primeira rodada, além do Lajadense contra o Grêmio e o Bagé, vamos ter mais sete jogos no domingo. São eles, Gaúcho e União Frederiquense, Guarani de Bagé e São Gabriel, Brasil e Monçum, Glória e Passo Fundo, Tupi vs. Veranópolis, Santa Cruz contra Pelotas, Inter de Santa Maria vs. Guarani de Venâncio Aires. No tênis, foi por pouco, mas não deu para o gaúcho Orlando Luz, em uma das semifinais da chapa de duplas do Challenger de Madrid, na Espanha. Na manhã desta sexta-feira, aqui no Brasil, Orlando Luz e o seu companheiro, o paulista, Marcelo Zorman, fizeram um duelo super equilibrado com a dupla, formada pelo bielorrusso Ivan Leutarevich e o ucraniano Vladislav Manafov. Foram duas horas e dois minutos de uma partida sem quebra de serviços e decidida nos detalhes. No final, vitória dos tenistas do leste europeu por dois sets a um, parciais de 7-6, 6-7 e 10-6 no chamado Super Tiebreak. Natural de Carazinho, na região norte do estado, Orlando Luz também é conhecido por Orlandinho. Aos 25 anos, ele ocupa a posição número 189 no ranking mundial de duplas, mas vai ganhar vários lugares com os bons resultados obtidos esta semana no torneio espanhol. E tem muito esporte na agenda do final de semana. Brasileirão de futebol feminino. Amanhã, 4h30 da tarde, o Inter visita o Real Ariquemes, em Rondônia, pela sétima rodada. Já as gremistas, com 10 pontos, têm duelo marcado com o Flamengo na próxima segunda-feira. Campeonato Brasileiro de Rugby 15. Líder e vice-líder do Grupo A do Super 12, com 5 e 4 pontos, Charrua e Farrapos têm confronto direto neste sábado, 3 da tarde, no campo da Sociedade Ípica de Porto Alegre. Dois jogos fecham a terceira rodada do gauchão de futebol americano. No próximo domingo, 2h30 da tarde, na Serra Gaúcha, tem Carlos Barbosa Chimangos e Erechim Croados. As duas equipes perderam seus jogos para o Porto Alegre Pumpkins. Na região metropolitana, o Gravataí Spartans recebe o Canoas Bulls. Ambos foram derrotados pelo Santa Maria Solders nas rodadas anteriores. Amanhã, 1h30 da tarde, Santa Cruz do Sul abre a terceira etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong. A competição deve reunir, no ginásio poliesportivo do Centro de Iniciação ao Esporte, mais de 100 atletas de equipes da 1ª e 2ª Divisão, nas categorias trio e individual masculino e feminino. Circuito Estadual RS de Tênis de Mesa 2023. A segunda etapa da competição acontece no domingo, no ginásio do bairro Aparecida, em Carlos Barbosa, reunindo a edição 49 do Campeonato Gaúcho Individual e a etapa número 2 do Estadual de Duplas Mistas e da Liga Escolar. Muito bem, a gente vai falar agora de Paris Grima, pois nós vamos conversar com a Mônica Santos, campeã na espada categoria B da 1ª etapa da Copa Brasil da modalidade. Ela que já está aqui conectada com a gente no telão, mas antes a gente vai falar, vai saber mais sobre a competição que contou com uma ótima participação do Grima Náutico União, vice-campeão em São Paulo. Os unionistas tiveram bom desempenho geral na 1ª etapa da Copa Brasil de Paris Grima, realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Esta etapa faz parte do Circuito Nacional e define as colocações do ranking nacional. Em cima do ranking, a federação decide em quem vão investir nas etapas internacionais. O GNU voltou da capital paulista com 10 medalhas conquistadas, que garantiu o vice-campanato por equipes. Na categoria B, da espada feminina, com Mônica Santos ficou com ouro, com Rafaela Maia, bronze. Mônica também trouxe a prata no sabre feminino, categoria A, com Ana Elisa Paz no bronze. Um dos cotados para representar o Brasil nas Paralimpíadas de Paris 2024, Kevin Damasceno, foi prata no florete e bronze no sabre. No florete categoria B, a prata ficou com o Wanderson Chaves, com o Maurício Stempignac no bronze. Maurício também foi bronze no sabre na categoria B. Muito bem, vemos aí o belo desempenho dos esgrimistas do União e a gente vai conversar agora com a Mônica Santos, que nos trouxe ouro na espada categoria B lá de São Paulo. Bom dia, Mônica. Obrigado por nos atender aqui no TV Esportes. Bom dia, bom dia a todos. Sempre é uma honra estar podendo participar. Maravilha. Bom, primeira etapa da Copa Brasil para esgrima foi ouro na espada feminina, categoria B, e ainda duas medalhas de prata no sabre feminino, categoria A, e florete feminino, categoria A. Como é possível ser tão polivalente e ter resultados tão expressivos? Muito treino e dedicação, né? Eu acredito muito no treino, né? E isso é o que faz a gente chegar a tão sonhada medalha. Pois é. A gente chegou, a gente recém chegou da Itália, né? Numa Copa do Mundo, onde eu fui entre os dez. E aí só chegamos em casa, deu tempo de lavar a roupa e já ir para a Copa Brasil, né? E se preparando, porque segunda-feira a gente embarca já para a França, para a outra Copa do Mundo. Pois é, uma maratona, uma verdadeira maratona. O pessoal ter uma ideia, assim, a diferença entre florete e sabre, né? A gente começou falando sobre a questão da polivalência, mas para o pessoal ter uma ideia dessa diferença, assim, e o quanto que é também, difícil também, né? Ter resultados positivos, tanto no sabre quanto no florete. Explica para a gente um pouquinho. Na Esgrima a gente tem três armas, né? A espada, o sabre e o florete. Eu estou sempre competindo nas três armas, tanto nacionalmente como internacionalmente. A espada é uma arma de quem toca faz ponto. E o sabre e o florete, ela tem uma convenção, que tem uma prioridade, que quando tu faz uma parada e uma resposta. Então, assim, tem que ter mais técnica, tem que ter mais agilidade para estar jogando essas duas armas aí. Bacana. Bom, esses resultados, né, na Copa Brasil, eles são importantes para a definição de ranking, né? Explica um pouquinho para a gente, e importantes justamente nessa corrida paralímpica, né, 2021 e 2024. É isto, né? Isso. Eu sou da categoria B, né, que geralmente são lesados medulares, cadeirante, e a categoria A são formados por pessoas amputadas, que têm falta de algum membro. Então, tem a categoria B e a categoria A. Dentro do Brasil, eu procuro jogar na categoria A, que é um pouco acima da minha, para mim ter mais agilidade para estar competindo internacionalmente. Como a espada é a minha terceira arma, eu joguei ela na categoria B, que realmente é a minha, onde eu consegui conquistar aí a medalha de ouro. E as outras duas, para ter um rendimento melhor, o florete e o sabre lá fora, internacionalmente, eu sempre estou competindo em uma categoria acima de mim, e que a graça de Deus consegui aí fazer finais nas duas, e trazer a prata também para o nosso clube, né? E agora, buscando sempre estar em primeira do ranking, nacionalmente, para estar representando a seleção internacionalmente. E garantir aí a vaga para Paris, né, que é 2024, ano que vem. Pois é, né, tu falaste justamente, né, que nessa maratona, né, competição na Itália, agora malas prontas aí para a França. Nesse momento, tu está nos últimos treinos, os últimos preparativos, justamente para a França? Estou até com o jogo, últimos treinos, preparando tudo, verificando tudo, para chegar lá tudo 100%. Bacana, bacana. Então, a gente estava interrompendo praticamente aí o teu treinamento aí, né? Legal. Bom, essa... Oi? Gente, que o pessoal fica aí na torcida com a gente. É, certo, certamente. Bom, além, claro, França, essa temporada de 2023, em relação até a questão de próximas competições, o que a gente pode esperar para essa temporada de 2023, esse ano que é pré-Para-Olimpíadas, e até mesmo qual a expectativa para esse ano? É, internacionalmente, a minha expectativa, e que eu quero muito, me manter entre as 10 melhores do mundo, para chegar nas Paralimpíadas preparada, né? Para, quem sabe, vir a medalha Paralímpica aí. Bacana. Bom, o nível, o nível, esse nível na França, qual é o nível, o nível dos atletas, o que o pessoal pode, o que que se espera aí nessa competição na França? O Pico Paralímpico, ele é formado de quatro anos, né? Então, a gente só tem mais um ano, e agora todos os países estão brigando por vagas para as Paralimpíadas. Então, nas competições, só estão os melhores de cada país. Então, os melhores do mundo estão competindo nessas Copas do Mundo nesse 2023, né? Então, assim, todo mundo está com fome de buscar pódio. Todo mundo quer ficar entre os 10 melhores para estar lá em 2024, nas Paralimpíadas, né? Pois é, agora, né? Tu falaste sobre essa rotina, né? Chega da Itália, agora volta para a França. E até mesmo, como fica a família? A filha está com qual idade? Como é que, como vamos conciliar toda essa, de certa maneira, uma bagunça boa, no meio de tantas competições e tantas viagens? Como é que fica essas conversas aí com a família? É, a filha já está com 20 anos, né? Está fazendo faculdade, trabalhando, já está com vida de gente grande, como eu digo. Mas o que eu procuro sempre fazer é que o momento que eu esteja em casa, tanto com o marido quanto a filha, ter o melhor momento, ter a qualidade mesmo de vida, tanto para ajudar psicologicamente, quando a gente está longe, né? Longe deles, assim, porque a gente fica bastante, a gente só chega em casa, vem dizer para lavar a roupa, matar a saudade e voltar, né? Então, assim, tentar fazer o melhor possível desses momentos que são únicos, né? Bacana, maravilha. E é importante, né, Mônica, é importante de sempre dar exemplos como o teu, né, Mônica, no caso, como uma para-atleta de alto rendimento e que demonstra, né, é um exemplo, né, que o esporte não há limites, né? O para-atletismo, ele se tornou algo que é muito valoroso e que tem formado vários para-atletas. O Brasil tem sido, como tu, é uma atleta de ponta, vários para-atletas aí também nesse sentido, né? Isso é que é importante também salientar do para-atletismo brasileiro. O teu caso é um exemplo de sucesso, né? Obrigada, obrigada. Eu sempre acreditei muito no esporte, né? O esporte é uma válvula de escape para o dia a dia de todas as pessoas, né? Com deficiência ou sem a deficiência. Exato. Porque tem essa válvula de escape do trabalho, da casa, né, do casamento, de tudo. E quando tu vai para um alto rendimento, tu tem mais um comprometimento, né? De tu estar levando a bandeira do teu país, né? Tu não está representando apenas um esporte ou um sexo feminino-masculino. Tu está representando uma nação. Então, eu levo muito a sério isso, assim. E muito orgulho de estar representando aí o Brasil e o nosso Rio Grande do Sul em vários países, né? Legal. Mônica Santos, muito obrigado. Parabéns, boa viagem. Boa competição. Obrigada. Fiquem aqui na próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Bom, a gente vai ficando por aqui. TVA Esportes volta amanhã com o programa do meio-dia de sábado, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.